Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, vamos continuar com a nossa maravilhosa campanha de Europinha aqui, galera, vamos lá. Eu preciso combater isso aqui, mas eu reparei que meus navios não estão dos melhores, assim, nas melhores condições aqui. A gente vai reparar eles aqui um pouquinho. Deixa o tique. Ficou. Seja bem-vindo, Badarash. Obrigado pelo fórum, meu querido. Deixa eu deixar só os caras que estão mal ali. Vamos ver se ele vai correr. Você corre? Não corre. Oh, God! Eu fui! Oh, não! Não era isso! Upsi. Tá bom. Não foi, quer dizer que a coisa tá ruim pra ele, né? Beleza. Então a gente bloqueia aqui. Espera. Não, volta não. Bloquei lá, pô. Tá zoando? Bloqueei aí que daí a CJ é mais rápido. Thank you very much, thank you very much. Por que você não veio pra cá? What? Ah, não. Ele tá indo. Tá indo a passos largos ali. Beleza. Você chamou a galera e tá indo fazer CJ ali, tranquilo? Deixa eu terminar essa guerra aqui com o Veneza. Terminando com o Veneza, galera, daí eu vou declarar guerra no nosso próximo amiguinho. Cara, a Alcea tá querendo se envolver aqui. Tá falando, chama eu! Chama! Chama eu! Chama eu! Não, Alcea. Ah, aparentemente tem problemas em algum lugar aqui. Um rest nesse lugar aqui. Tá bom, deixa o um rest aí surgir. E daí Veneza se vira pra lidar com esse um rest. A gente já tá em 7% ali. 7% iris. Cara, eu fico tão mais tranquilo quanto os navios dos caras correm gritando. Né? Tão mais tranquilo. Como é que tá isso aqui? Sério, eu vou... Eu vou fazer mais... Eu realmente preciso de mais canhões. Eu realmente preciso. O que foi? Ah, tech militar. Meio que gosto da ideia. Vamos pegar aqui. Beleza. Não dá nada. Vamos trocar isso aqui. Pega pra... Tanto faz, pode ser você. E uma das coisas que eu quero fazer aqui também, galera, é aumentar meu force limit. Como que eu vou fazer isso? Ficando, né? Construindo essas bodegas aqui. Ah... Na verdade, a primeira bodega que eu quero construir... Pera. Não, what? Urbino tava dando mais. Tá zoando, pô. Porra. 2.61 aqui. 2.81 aqui. Great power nesse cara. É interessante, mas Urbino, isso aqui dá um pouco mais de dinheiro, né? Tá, eu não vou construir nada disso, não. Nós queremos mesmo aumentar o force limit. Ah, e o force limit nós podemos aumentar nesses lugares menores aqui. 96 do caso. Bastante dinheiro, mas tudo bem. Pelo menos já é mais dois force limit Bs ali pra gente. Vai que vai declarar guerra em Aragão? Daqui a pouco. Teve outro follow também. Teve outro follow? Necro. Necros 8R. Seja muito bem-vindo. Aya Dessune. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo follow de todos, hein? Tamo mais do que junto. Junto, abraçado, unido. Atravessado. Entrelaçado. Essas coisas todas, hein? Vamos lá, galera. Continuar aqui. Nice tá fazendo a zoeira dele ali também. Hello there! Jeová! Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado pelo follow. Que país é esse? É a do Brasil. Não, não é. É Roma. Eu percebi que a Europa Universalis 4 anda meio bugadinho. Tomei uma colisão de algumas nações que não estavam aparecendo no Tratado de Paz. E possivelmente entraria na colisão. Na real, tava aparecendo. Eu vou mostrar pra você o que que acontece. Tá, eu vou segurar isso aqui porque aquilo ali é uma das províncias que nós queremos. Isso aqui é uma das coisas que a gente quer. Falta um tempo ali. Tomar capital que esses caras já vão ficar pianim, pianim. Infelizmente vai ter uma batalha aqui, né? França, se você quiser vir aqui, cara. Sim. Eu aceito, tá? Chega aí. Vamos fazer um bloqueiozinho aqui. É nóis. Entendeu? Já tá em guerra de novo. Uau, se você não para... Não, não tá não. Saiu da guerra, na verdade. Ah, que é isso? Dez neve tradition, ok. Se de algum lugar caiu. Beleza. Ô, amigão. Você não sai? Faz parte de alguma união, hein? Bom. Tranquilo. É nóis. Vamos fazer esse ígilo, hein? Quem tá aqui comigo? França, ok. Seag? Não. 42%. Eu acho que Veneza vai meio que correr gritando depois que a gente terminar com ele. Deixa eu colocar mais esses navios aqui. E em particular, deixa eu tirar... Vou tirar isso aqui daqui. Consolidar isso aqui. E daí só fica os navios brabo de guerra. 42%. Como é que tá aqui? Em três dias, tá ok, hein? Estão fazendo sigilar. Provence já tá pedindo arrego. Tá falando... Ai, meu Deus! Me tira daqui. 42%. Deserter. Vamos tirar esse cara da guerra mesmo? Mas você não aceita, pô. O cara quer sair da guerra e não aceita o meu tratado de paz. Ah, não. Pera, 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 pera. Eu não quero isso aqui, não. Não, não, não. Tratado de paz tava errado. Não pilas. Definitivamente não. Quero aquilo ali. Consolidate power. Aparece. Não serve. Give up claims. Grana. Anula com veneza. Não? Então tira esse give up claims ali. Não me interessa. E nem precisa anular com veneza. Na verdade, anular com veneza é ruim. Give up claims mesmo. Existe os negócios ali, é nóis. Tchau! Falou! Aquele abraço. E aí, 57? Agora vai, hein? Tô sentindo, galera, que agora vai. Ó lá. Pronto. Veneza, que tal eu não destruir seus navios? Não quer, né? Não aceita, né? Terei que destruir os navios, né? Tá bom. Moral of navios. Lembrando que a gente tem qualidade, tá, galera? O Moral of navios, eles têm 2.5 de moral. A gente tem 4.1, né? Nós rolamos terrivelmente baixo. Terrivelmente baixo. Vamos ver o próximo roll. E se manter assim, a coisa vai estar... Eles rolaram praticamente igual a gente agora, né? Lembrando que eles têm vantagem ali no combate. Nós já perdemos um navio. Yay! Nem vi esse navio sendo perdido, pra ser muito sincero. Tá, eles vão começar a perder navios agora, então eles vão começar... Eles vão... Cara, eu rolei um zero. Sério. Adoro. Um barco que tá indo pro espaço. Vou ir pro espaço. Agora dois barcos tão indo pro espaço. Por quê? Por quê? Por quê? Perdemos mais 3 navios. Ah, deixa eu estourar aí. Estou nem aí. Só vai. Meu Deus do céu. Meu Deus. What the fuck? E aí, Veneza? Não ainda. Hum. O que eu posso fazer por você, Veneza? Posso vir conversar com os seus exércitos, né? Vamos lá conversar com os exércitos de Veneza. Espero que eu não passo pra lá, né? Ah, na verdade eu passo sim. Então vamos lá. Vamos dar uma conversada com Veneza. Vamos ver como é que eles estão, né? Rosar um zero é tradição na jogatina. Cara, eu rolei 3 números baixos seguidos. Meu Deus do céu. 3 números baixos seguidos. Não dá pra recuar como no Estelares? Cara, dá pra recuar, mas eu não queria recuar, velho. É uma questão de honra. Veneza? Corre gritando, meu querido. Tô chegando. Assim, sério. Sério mesmo. Tô chegando. Melhor se correr gritando. Quando eu quero se entregar... Ele tá dentro do HRE, né? Que não é o ideal. Talvez deixar ele se entregar não seja uma má ideia. Tô com o Certified Power. E o Rival. Ahn. Ahn. E o Rival. Tá bom. Sai aí, Mantua. É nóis. Passar bem. Quero eu pegar Mantua. É um belo lugar, né? Pra esse comércio aqui. Mas eu acho que eu tô de boa. Não vou... Run, bitch. Run. Perderam ou ganharam a batalha? Ganhamos, mas com um custo muito alto. Custo bem alto, diga-se de passagem. Veneza. Cara, Milão. Você tá perdendo pra quem aqui? Pra Savoy. Porra, Milão. Não tá valendo nada, hein? Tá vendo? Foi desistir da minha aliança. Tá. Vamos pra cima dos caras. O cara tá... Ah, a França vai pegar os caras. França, pera aí. Amizade. Deixa eu brincar também, pô. Não vai deixar, né? A França não vai deixar o brinco. Tá indo até com gana ali na cara. Assim... Uh! Olha lá. Só vai, ó. Só vai. É reto. É reto. É reto. Vamos ver a diferença de moral. 3.3 contra 4.3. Ok. A gente tá com a mesma moral que a França. Gostei. Tá. Pegamos os caras. A França quase perdeu a batalha. Detalhe. Esse cara tá vindo pra cá? Talvez esteja. Será que ele tem lugar pra bater em retirada? Desse ponto aqui. Cara, na verdade eu acho que você se entrega agora, né? Geralmente quando você bate neles uma vez... Não, ainda não se entrega. Tá bom. Tá. Tá, não é isso. Vou pegar esses caras aqui. Tô vindo pra onde? Vanola... Aqui, aqui. Ok. Ok. Os caras tão correndo pra Negrupontes. Sério? Sério que eu não consigo vir pra lá? Tá bom. Vamos lá dar um oi pra eles. Vamos lá dar um oi pra esses caras. A cara já correu gritando ali de raguça. E aí, amigão? É, chegamos. É nóis. Deu ruim, né? Assim, eu tentei te avisar. Lembra? Tentei te avisar. Tentei te avisar. Mas já era, né? Ok. Otomanos, Florenz, etc, etc, etc. Galera que vai ficar brava comigo. É a vida. Deixa eu ver se eu quero exatamente esse tratado aqui, galera. Me dá só um segundo. Ok, galera. Aparentemente, teremos que continuar aqui um pouquinho com a campanha. A gente já tá retomando aquilo ali. Ok. Vamos ir pra cá. E vou... É, eu quero vir pra cá. Uau! Perdeu um monte de canhão ali. Não é bom, não. Você tá vindo pra lá? É, todo o resto tá vindo pra lá. Cadê o cara com três desses? Você, né? Ok, beleza. Ok. Você já vai vir ajudar a retomar isso aqui, né? Beleza, ok. Vamos fazer isso, galera. Meus naviozinhos. Onde vocês estão? Estão aqui, ok. Vem a bloquear essa região. O que acontece, galera? Infelizmente, Veneza, né? De alguma forma, não quer se entregar ainda. Tá seguindo firme e forte ali. Vai esperar aí que as coisas aconteçam. Eu acho que eu já tirei basicamente quem eu poderia tirar da guerra. Eu não tirei Ragusa ainda. Talvez a gente pudesse tirar Ragusa. Ragusa... Reparations... Constraint Power. Divap Clans. E é isso aí, né? Eventualmente, aquilo ali vai cair. E a gente faz esse tratado com isso. Vamos retomar essas coisas aqui. Eu tô sofrendo um monte de atrito ali porque sim, né? Reuni os exércitos de novo. Toma aí. Bloqueio que tá correto? Não tá, né? Com a Ferreira com mais um general. O que vai fazer isso, amigão? Não, o bloqueio tá correto. E aí, Veneza? Ainda não? Cara, como pode? Cara temoso. Tá, vamos retomar isso aqui. Uma capital. Talvez valha de alguma coisa. Tem 15 mil pontos ali pra... Pra desbloquear o negócio. Aparentemente tem 80k de exército aqui andando pra lá e pra cá. dos Antinio e França, ok? França, obviamente, chegou primeiro. E aí? 35% porque sim, né? Tá com o negócio ativo? Não. Ninguém tá com o negócio ativo. Aqui tem um canhão. Aqui tem canhão? Não tem. O cara resolveu sair dali. Ah, você tá saindo porque aquilo ali já terminou. Ok. Uai! Por que clicar com o botão direito não funciona? Ah, beleza. Tchau. Thank you very much. Beleza. E aí? Sim, né? Oh, no. França, cuida dali pra mim. Eu não quero... Cuida lá. Você é forte. Eu acredito em você. Ok. Veneza já quer se entregar. Mas eu vou deixar a França. Oh, no! Tem, migão. É isso não. Lindo de militar me deixou. Oh, no! Também. Ah... Deixa eu terminar a guerra com veneza. Guerra com veneza. Tá grana? Quem só? Ok. Cal. Ah, thank you very much. Beleza. E agora é hora de fazer corre nessas coisas. Sim, eu vou manter pra mim. Comentar isso aqui porque eu não quero um rest. Aqui também. Whatever. Ah... Ué, mas você zerou a autonomia lá. Você é louco? Sim. Bom. Ah, vamos passar pra cá. Esses caras vêm aqui. E vamos carregar esses exércitos pro outro lado do universo. De alguma forma, esse cara ainda está na guerra comigo. Legal. Interessante. Bom saber. E, eventualmente, nós vamos querer fazer tratado de paz com esse cara aqui também, né? Hum... Yeah! Somos great power de novo. E veneza não é um rival válido mais. Lembrando que a gente deu humilhante em veneza, que significa mais... Mais power project não pra gente, tá, galera? Deixa eu trazer isso aqui rapidinho pra mim. Os papais. Ok. Thank you. Ah... Se eu vou pegar só aqui. Tá bom. Galera... Galera deixa. A galera aceita. A galera não... Não chia muito. Aqui lá você pode continuar. Esse aqui que eu não quero. Ponte prestígio e tal. 70 pontos. Tá bom. Ok. Eu aceito. Eu gosto da ideia. Eu deveria ter consolidado, né, galera? Eu deveria ter consolidado. Isso aqui já começou? Já? Então a gente já perdeu pontos. Mandei mal. Cara, eu vou... Eu vou... Eu vou cancelar. Eu acho que vale a pena consolidar esse lugar. Agora sim. É. A gente economizou um pouquinho de ponto ali ainda. Ainda deu tempo. Ok. Ah... Vamos colocar esses caras aqui. Vamos trazer eles lá pro outro lado do universo. Vocês, por favor, venham pra cá. Precisamos declarar uma guerrinha ali. Coisa rápida. Obrigado, França. É nóis. Porta aqui. Ok. Ah... Vocês iam pra cá. Let's go. Let's go, go, go. A gente tá great power por quanto? Não por muito, né? Provavelmente. Tá. Você e você dá? Vez dê. E daí fica faltando só você. Perfeito. Vamos preparando a verdadeira batalha aqui contra Aragones. Ó, vai. Perfeito. Vorta pra cá. Busca essa galera aqui. Poderia ver se tem exército aqui de Portugal, né? Deveria ver isso. A gente faria uma invasão naval e tal. Seria... Talvez a melhor estratégia. Mas... Eu não tô afim, não. Na verdade... Portugal, quantos exércitos você tem? 15k só. Seria interessantíssimo começar por... É... Talvez a gente faça isso, galera. Na real. Na real, talvez a gente faça isso. Talvez a gente faça isso. O problema vai ser topar os navios portugueses, né? Tem só 5 navios. Bom, em teoria é pra gente aguentar. Em teoria é pra gente aguentar. Hum... Vocês estão todos... Beleza? Tal. Na real não é, né? Na real não é. Mas vamos testar, galera. Vamos tentar do mesmo jeito. Ok. Tá o senhor Vasco. Tudo bem, meu querido? Ahn... Em particular... Uh... Aqui, ó. O exército de Portugal... Aqui. Interessante saber que ele tá ali. Ok. Sabemos que o exército português tá aqui... E que tem mais 4k aqui, né? Legal. Fortes. Tranquilo, ok. Somente isso que eu precisava saber. Queremos virar Defender of the Fate? Talvez, hein? Falando Defender of the Fate, como é que tá isso aqui? Ruim. Cara, Defender of the Fate não é uma má ideia. Defender of the Fate não é uma má ideia. Talvez sim seja um jeito de ir aqui, galera. Galera, eu vou encerrar. Vou encerrar o episódio aqui. A gente continua no próximo. E vai ter uma guerrinha um pouco mais... Difícil, eu diria, tá? Mas que é um prazer ter vocês comigo. Aquele abração do Aka. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.